Olá, eu sou a Pandeireta, eu vim para a Tuna, porque me obrigaram, é porreiro as meninas gostam, é praxe, às vezes cantamos, isto é porreiro, é copos, má vida e malta de calheira, venham para a Tuna, apareçam cá, teres a pera às novas, beijinhos às meninas. Legenda Adriana Zanotto